Através do esporte, o governo do Amazonas cria oportunidades e realiza a inclusão social. Com o Bom de Bola, que fortalece as categorias de base e o futebol local e que até o final do ano vai chegar a quinze municípios do interior. Vai me ajudar com certeza a aprender a jogar mais, pegar experiência. Esse projeto Bom de Bola vem justamente pra isso, pra dar oportunidade a essa garotada toda. Para os jovens em situação de risco, o Galera Nota 10 é a referência, beneficiando mais de três mil e quinhentos jovens e suas famílias. O esporte também é uma ótima oportunidade pra tirar as pessoas do crime, da marginalidade. É bem melhor e mais útil do que tá na rua, com certeza. E para os atletas e para atletas do Amazonas, o Centro de Treinamento de Alto Rendimento tem proporcionado excelentes resultados. Esse apoio que tem aqui, agora a gente só treinar mesmo e ser campeão, se Deus quiser. Governo do Amazonas, trabalhando para criar oportunidades.